Alô, bateria! Toca no fundo da alma, na mente, batuca aqui dentro do meu coração Salveiro! Minha escola de samba é escola de vida e motivo de tanta paixão Salveiro! Eu adorei! Eu adorei! Minha escola de samba! Ai, eu adorei! Eu adorei! Eu adorei as almas! Nos dias de hoje eu adorei! É Deus que é a porta de estrela que tem que brilhar! Alô, Salveiro! Prepara o Alguidá e lá vem uma pulpa! Alô, Charlize! O seu momento é boa! Valeu, Pete! O sonho virou realidade! Prepara o Alguidá, acende a vela, firma a porta ou sentinela, pede a bênção pra vovô! Faz a cruz de de setembro que chegou em chupimenta e avalanche de Xangô! Tem água pra decumar, carrega o meu patoar, carrega o meu patoar, adorei as almas que conduzem meu caminho! Eu machucar, barabó, em qualquer lua, que o povo da impruda não vai me deixar sozinho! Sou herança dos malês, roubo antigo e arrisco, uso a perda de purisco pra brindar meu dia a dia! No tacho, a luta, alegria ouro, bala do chão, vou contra tudo a covadinha! Tenho até a capitão do sertão, de Lampião, o cadazeiro! Feito morena, eu vou morrer, mais de cem anos no meu salgueiro! Tenho até a capitão do sertão, de Lampião, o cadazeiro! Feito morena, eu vou morrer, mais de cem anos no meu salgueiro! Dois filhos, o nosso lor de Macabira, olho quando não me alcança! Mas de maior paz, gelança pra curar, sempre há uma reza pra salvar! O norte trata a liberdade pela mata e os mistérios do Oxé, o meu candomblé! Derruba o inimigo um por um, eu devo ter no poder do meu pôtrego! O salve, seu Zé, que aluminha nosso morro, estende o chapéu, a quem deve socorro! Vermelho e branco, no linho, o trajeto, sou eu malandragem de corpo fechado! Macumbeiro, maringueiro, batizando no rodar, quem tem medo de guiúma, não nasceu pra ver mandar! Meu terreiro, é a cana da bandiga, quem se mexe com salveira, afeta as contas da curiva! Macumbeiro, maringueiro, batizando no rodar, quem tem medo de guiúma, não nasceu pra derrubar! Meu terreiro, é a cana da bandiga, quem se mexe com salveira, afeta as contas da curiva! Prepara o álcool, que dá azeite a vela, firma as contas sem churra, pega a mesma outra cor! Macumbeiro, maringueiro, maringueiro, mas a cruz de risca perla, que chegou a enxupimenta e a palanje de xambô! Tem erva pra depumar, carrego meu patuar, adorei as almas que conduzem meu caminho! Eu mando o paparapá, vivo aqui a lua, e o povo da infruta não vai me deixar sozinho! Sou herança dos valeis, mamã de buiárisco, uso a pedra de corisco pra brindar meu dia a dia! O tacho, a ruta e a alegria, bala de chuva contra toda covardia! Tenho a fé que habita o sertão de lapeão, o cangaceiro vem com o moren, eu vou viver mais de cem anos no meu salteiro! Tenho a fé que habita o sertão de lapeão, o cangaceiro vem com o moren, eu vou viver mais de cem anos no meu salteiro! Sou herança dos valeis, mamã de buiárisco, o cangaceiro vem com o moren, o cangaceiro vem com o moren, eu vou viver mais de cem anos no meu salteiro! Sou herança dos valeis, mamã de buiárisco, o cangaceiro vem com o moren, o cangaceiro vem com o moren, eu vou viver mais de cem anos no meu salteiro! Sou herança dos valeis, mamã de buiárisco, o cangaceiro vem com o moren, eu vou viver mais de cem anos no meu salteiro! Sou herança dos valeis, mamã de buiárisco, o cangaceiro vem com o moren, eu vou viver mais de cem anos no meu salteiro! Sou herança dos valeis, mamã de buiárisco, o cangaceiro vem com o moren, eu vou viver mais de cem anos no meu salteiro! Tenho erva pra defumar, cadego meu prazoar Adorei as almas que conduzem meu caminho Eu manjo o bábaro, a bó, e bó que a lula E o povo da Intruta não vai me deixar tãozinho Sou eu, eu 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 sou eu Os Malês, Mamãe de Guiaisco Usa pedra de corisco pra lidar o meu dia a dia No tacho a mulher me criou Bala de chuva, eu vou da merda, com a barbinha Tenho a fé que a vida é um sessão de lampeão O cagateiro vem do marém, eu vou me ver Mais de cem anos no meu salveiro Tenho a fé que a vida é um sessão de lampeão O cagateiro vem do marém, eu vou me ver Mais de cem anos no meu salveiro O cimó pulou de macambira, o corpo não me alcança Ante o mal, a vaginança pra curar, sempre há uma renda pra salvar O nó desarda, liberdade pela mata E os mistérios do axé, eu dando fé Derruba o inimigo um por um Eu levo fé no poder do meu contra Salve, seu pé, cagateiro nosso Enxerga o chapéu, aqui é o pé de socorro Vermelho e branco no linho trachado Sou eu a lancar, a gente pula fechando Malveiro, mandigueiro, batizado no vulgar Quem tem medo de piúva, não nasceu pra levantar Meu chegueiro é a casa da mandiga Quem se mete com salgueiro, acerta as contas da curimba Vá com ele, mandigueiro, batizado no vulgar Quem tem medo de piúva, não nasceu pra levantar Meu chegueiro é a casa da mandiga Quem se mete com salgueiro, acerta as contas da curimba Quem se mete com salgueiro, acerta as contas da curimba Meu chegueiro é a casa da mandiga Quem se mete com salgueiro, acerta as contas na avenida O nosso momento é agora O sonho virou realidade Ha, ha, ha